O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, defendeu hoje a autonomia do Banco Central. O repórter Afonso Marangoni tem todos os detalhes diretos de Brasília. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laete. Boa noite a todos. Falo aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Essa declaração do presidente da Câmara foi em um evento de agronegócio no Paraná. Arthur Lira, do Progressistas, disse, portanto, que houve os parlamentares, os colegas, e que o sentimento que ele está colhendo é que esse assunto da autonomia do Banco Central não retroagirá nas palavras de Lira. Ele disse que a autonomia do Banco Central é uma marca mundial e que o Brasil tem que estar neste cenário com outros países. Arthur Lira disse, portanto, que tecnicamente o modelo escolhido pelo Congresso Nacional foi pela autonomia do Banco Central, que a gente lembra foi aprovada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar um trecho do que disse Lira. Eu tenho a escuta, a tendência do que a maioria do plenário pensa que seria, com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirá. O Banco Central independente é uma marca mundial, o Brasil precisa se inserir nesse contexto. Hoje, lógico que nós temos sempre as acomodações entre ministros da economia, presidente do Banco Central, muitas vezes esses assuntos são trazidos à tona e eu penso que, tecnicamente, o Banco Central independente foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional e que ele dificilmente retroagirá. Pois é, as declarações de Lira vêm na esteira de críticas do presidente Lula à taxa de juros do Banco Central. Ontem foi a vez do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também defender a autonomia do BC. Rodrigo Pacheco disse que a autonomia é um avanço, é importante para o país e que Campos Neto, atual presidente do Banco Central, que tem mandato, ficará por mais dois anos, é um homem preparado e de bom trato. E sobre Lula, ele disse que Lula está determinado a combater a fome e buscar a estabilidade do país. Aí depois, ele resumiu dizendo que tanto Lula quanto Campos Neto são homens de boa intenção e, segundo Pacheco, quando esses homens de boa intenção se reúnem, os problemas se resolvem. Agora voltamos ao estúdio.